Aí, agora vamos chorar aqui, ó. Meu cor tá bem, que se quer que não ganhe mais. Vai ver o filme chegar? Vou. Olha o filme chegar. Vamos embora. Vamos embora. Dá um beijo, meu lindo, Jojo. Tchau, Landa, né? Dá um abraço, meu amigo. Dá um abraço nele. A próxima vez eu vou te bater. Eu posso pedir comida? Não, agora não. Tá louco? E eu vou comer o que, né? Depois o todinho e o pai tá na bala. Aí, é isso. Good morning, JP. Bele? Aí, agora vamos chorar aqui, ó. Meu quarto tá bem, que é muito demais. E aí, mole? E aí, Július? E aí? Isso, eu não tenho esse cortado em 30 anos aí. Só se... Hã? Olha lá. O que que eu falo? Olha lá, já tá causando um efeito. Minha filha, só pra quem for. Só pra diretoria. Quando você ganhar três títulos, você pode. Antes de três, você vai LOL, não vai ter. Então, você tirou esse casaco aí, cara? A gente fez de par de vaso? Eu achei, eu jurei que era par de vaso na real agora. Você, você... Por que que você inventou de vinho de vermelho, cara? Eu sempre venho com roupa assim. Não, vocês dão muito de par de vaso, né? Não, você vai trocar isso aí. FU par de vaso! Não tem como, é impossível. Vamos juntos, uniforme. Uniforme. É uniforme de sócios. Nossa senhora, essa pimenta vai vir, velho. Não, desnecessária. Não, desnecessária. Era muito apimentada. Não era, cara. Não era muito apimentada. Tá doendo o estúmulo. O pior que tá começando a saltar um pouco, tá? Não, essa pimenta aí veio quente. É apimentada? É. Com bastante? Não, não é pra não dar bastante. Eu quero provar, então. Hoje eu vou pedir. Não, se você come o lanche inteiro, ele vai acumulativo. É que eu sou muito forte da comendo o lanche. Agora ele comia gengibre, achava que era comendo. Não, você perde lanche, você só perde lanche dois por um, né? Dois por um? Promoção dois por um. Dois por um da Domino's. É o dia do Boal. É o Boal e tá assim. É de terça-feira. É de terça-feira. É de terça-feira. É. Você me ama, né, agora? Eu falei assim, vai ter Eva Labine do Rock in Rio. Vou comprar o inglês. Ele falou, mano, eu te boto o lá dentro. Ele falou, com o bastidor e tudo. Não, eu falei, você tem que ganhar o CD, ó. Eu falei, beleza, então você vai botar lá dentro. Ele falou, vou. Não, mas teve o sapatô. Tá feita, é, ó. Andou pra mim. Para de gritar, filha da puta. Trigão, assombração. Ó, ó minha assombração. Você tem que... Você tá de qual lado, mano? Eu vou bater aqui e você responde. Tá, trigo. Pra gente já saber pra onde a gente bate, mano. Caralho, meu Deus. Aí, ó. Relaxar, dá umas curtidas. Bem, bem chilling. Só na guarda. Só na guarda do jogo. Hoje vai ser um jogo pegado, que vem todos que estão acendo. 40 minutos de jogo. 50 minutos, a gente vai perder na alma. Titã vai pular pra frente e se matar. E a gente vai ganhar. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tinta! Mãe! Vamo ver se é 3 Capitas, se é o Loivo que uva. Vambora porque é hora do duelo! Flashou. Flash da Renata. Matou. Ah, 9 DKP mano. Fudendo. Vou deixar pra cima aqui. Tá com sorte esse f... Foi suave. Caralho. Ele tá gastando a sorte dele agora. Depois não vai ter mais. Ainda tem ult, eles estão desesperados, tá? Não pode entrar. Só jogava praça. Talcão que foi pra longe. Ah, pegou. Calma, calma, Kai, ta Kai, ta Kai, ta Kai, ta Kai, ta Kai. Utei eles, Utei eles. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Mata o Sela, 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 Sela. Calma, não fica na ult. Não fica na ult. Boa, boa, boa. Tá sem flash, tá sem flash o Sela. Ele ainda tem saúde. Carregar o que aqui? Sem flash o Sela, sem flash o Bukong. Sela, 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 Sela. Se matar o Sela acabou. Boa, caralho, boa porra. O Bukong que tá sem flash. Vai pra cima, vai pra cima. Caralho, o que eu joguei essa fight foi brincadeira. Caralho, você jogou pra caralho. Vamo, porra. Vamo, primo, caralho. A gente pega Drake. Se a gente pega esse Drakezinho aí não tá na good. Vai segurando aí, acho que a gente tá fazendo. Tem que ir atrás do Sela, Sela. Aí eu caio, eu caio 3, sai daí, tá ruim. Aí já morreu. Tá ruim, você falou que tá ruim. Você tá com isso aí, tá bom. Nossa, coitado o Geek. Não, o Geek 1 ficou pra 3, foda-se. Morreu o Geek e o... O Lee não. Vai embora. Ele vai dar B. Estoura o bagulho, estoura o bagulho, estoura o bagulho. Confia, confia, confia em mim. Confia em mim, confia em mim. Olha, engajou. Utei, Utei no Choke, Utei no Choke. Slow, slow nele, slow nele. Legal, o Kong atrás, o Kong do lado. Que isso? Olha o Sela, olha o Sela. Joga comigo, joga comigo. No Sela, 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 Sela. Sai do ult dele, sai do ult dele. Mata o Kong, mata o Kong. Mata o Kong. Faz o Drake, faz o Drago, faz o Drago, faz o Drago, faz o Drago, faz o Drago. Boa, cara. Calma aí que eu vou deixar ele te ultar. Você é Chokerzinho! Você é Choker, seu moleque! Respeita essa porra! Você é Choker! Nossa, Titã! O Titã já gritou. Boa, cara! Titã tá rindo. Você é Choker, meu gato! Você é Choker, meu gato! O Titã é muito bom dizer. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Titã é muito bom. Parece meu. Parece meu. Parece meu. É! A primeira parte já foi e o seguro também caiu o terceiro. O Sela é o próximo da fila. Coletado, o time da Miners! Ace pra Red e a Miners foi obliterada! Oi! 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 Esse cara é bom dia. Bom dia, meu mano, Titas. Bom dia. Pô, tá muito frio. Sem condições, né? Primeira vez que eu tô aqui, né? No office. Bom dia. Pô, o jogo só é quatro horas. Aí eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. E apodo. Jojo, vamos lutar pelo MVP hoje? Não? O que a gente vai fazer hoje? E a gente vai jogar um LOL e ir embora. Que era pra ser um... Um Yellow... Yellow Umbrella, tá ligado? Cadê o meu? Olha como é que saiu. Tá meio laranja, né? Tá meio laranjado. Ainda vai ter uma relação, né? Pra ver você com a câmera. Você meteu o Titas na manhã do reino, mano? É, não sei. A gente queria ter titanzado até. O que é que é esse? Toninho, Titas? Tá futuristando o Brasil. Fumi muito, velho. É o Tita. Bom dia, velho. Mano, já foi ligeiro, mano. Já vai pra entrar. Acabou, o jogo é ovo. Barão tudo, Barão. Até nem ver esse negócio. Toma aula. Últimas palavras do game, Jojo. Não. Boas palavras. Bom dia, mano. Preparado pro jogo? Óbvio. É hoje. Liderança é nossa. É hoje, Lucio. Eu tenho os olhos. E escreve. Greve nunca. Ele matou. Vai livre. Vai livre. É nosso fight. Vai, Titã. Puxa. Oi! Vai, Titã. Esse cara tá muito cheio ainda de vida, velho. Ah, sobe, peraí se tá acertado por aqui. Não, tá acertado não. Ai, foi igual. Ou não. Noooosssss! O Ignite, né? Nossa! Achei que ia dar muito boa essa parte. Tchan, 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 tchan. Ari, não tem flash, tá? Vamo na área, vamo na área. Mata a Ari, boa! Boa, boa, boa! Seiju, ali. Ou, Volibear, Volibear. Boa, guys. Drago, Drago, Drago! Espera o ult. Na Zé Nééééééééééééééééé. Calma, vem pro Drake, para. Reseta a ult da ela. Reseta a Seiju aqui. Resetou a ult dela já. Bate na Seiju. Bate naУj! Bate naUj! Bate naUj! Bate naUj! Seju, seju. Brown, Brown, Brown. Brown, boa. Vem pro Drake, vem pro Drake, vem pro Drake. Vamo pegar seu point. Boa, Boa! Já tá com o Nexos exposto, o jogo pode acabar, 4 jogadores da Fulina vivos, 3 da equipe da Red, vão tentar fazer um milagre defensivo, o Gutt tá batendo no Nexos, vai cair, vai cair! Aaaaaahhhhhh! Pô, isso era Clutch Situation no bagulho, velho. Nossa, velho. Pô, ele tancou muito as fights, pô. Geralmente eu dou muito dano de canista. Eu quase fui top de MD, porque eu tava jogando dia zero, velho. Tipo, eu cortei o bounce deles e fight aí, né? Ganhei o 2v2. Na hora que eu ganhei o 2v2, eu falei que pronto, eles não conseguem fazer a rearagem porque é 3v3. Só que você jantar muito grande já, pô. Aí eles fazem, tá ligado? Bora? Bora. Muito obrigado, rapaziada, que torceu aí. Estão ligados que mesmo na vitória ou na derrota, nós estamos juntos. E é isso, Matilha. Fechando o vídeo aqui, acompanha o próximo final de semana, que vamos estar aí de volta. Fechou? É nóis. E aí